Música 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 Oi amores, tudo bem com vocês? Eu cheguei chegando com a Zinetsense Bom amores, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês os produtos mais usados do mês de janeiro de 2020 Sabe aqueles shampoos que eu mais usei? É, levin, condicionador talvez, máscaras, sempre tem aqueles repetecos do mês eu trouxe pra vocês Então já começa esse vídeo como? Deixando o seu like pra mim, senta esse dedo aí meu amor nessa mãozinha pra cima, porque é a única coisa que ajuda esse canal a crescer e vamos chegar a 50 mil inscritos tá bom? E é claro, se inscreva se você nunca me viu clica em inscrever-se debaixo do vídeo ativa esse sininho de vaca que vai aparecer pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal sempre a partir das 6, 6 e meia por aí vai gente, mas é quase todo dia tem vídeo aqui nesse canal Bom, amores, eu quero aqui compartilhar com vocês os meus usadinhos que foram os meus queridinhos do mês de janeiro, gente é a coisa mais linda Eu vou começar primeiro assim por ordem, né? É shampoo, máscara e finalizadores Olha, eu quero mostrar logo esse shampoo, né? Liso dourado Olha, liso duradouro Liso duradouro da Ox Cosmetics Tem resenha deles aqui no meu canal do kit shampoo e condicionador Esse shampoo foi... eu usei muito gente, muito, quase todas as minhas lavagens, porque é um shampoo que eu amei, é um shampoo que eu simplesmente fiquei apaixonada Ele tem um cheiro maravilhoso Gente, é um cheiro tão gostoso que eu tô apaixonada nesse cheiro Pra mim, ele virou um dos shampoos queridinho da vida É um cheiro doce, sabe? Que fica no cabelo Você pode ver ele com mais detalhes na resenha que tem aqui no canal Ele tem, gente, shampoo hidratante Um shampoo que é ótimo pra quem tem progressiva É maravilhoso O segundo shampoo que eu usei muito também esse mês de janeiro Eu tenho usado, na verdade, desde dezembro É esse shampoo aqui da Redken O All Soft Gente, que shampoo maravilhoso Pra você que tem cabelo quimicamente tratado é alisada, relaxada não importa, descolorida Ele é um shampoo muito gentil com o seu cabelo que pra você que faz química ele trata sem agressividade Ele é um shampoo que eu realmente, gente Eu usei tanto, mas tanto, 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 tanto Ele é muito bom Eu sou apaixonada nesse lindão aqui Eu comprei ele Foi no site Beleza na Web Em dezembro, na Black Friday Esse daqui, eu comprei Ele e o condicionador junto Por R$9,90 No mercado Atacadão Que tem na Dutra, em Nova Iguaçu Que é o Atacadão Doca Refúr Agora, pulando pra máscara Esse mês Fora as máscaras que eu testei Pra trazer resenha pro canal Essas duas máscaras Que eu vou trazer pra vocês São máscaras que eu usei No mínimo Duas a três vezes Tá ok? Então vamos lá Essa, olha gente A dupla Eu usei esse condicionador Gente, três vezes No mês de janeiro Então foi o que eu mais usei Porque eu realmente gostei E isso é um recorde Porque a gente que testa muito produto Gente, meu amor A gente tem vida não Tem vida não A gente usa um produto Só vai lembrar dele daqui a quatro meses Às vezes pra fazer um top Não é mole não, tá? Mas esse daqui Gente, eu consegui usar três vezes Uau Coisa linda E sim Esse condicionador Ele é maravilhoso Eu usei muito Quando eu tava no hospital Com a minha filha, né? Porque ela teve que fazer uma cirurgia Em breve eu vou falar sobre isso Eu preciso só de mais um tempo Ela fez uma cirurgia na cabeça Então ele me acompanhou no hospital Esse liso duradouro me acompanhou Foi ele que eu usei lá Direto e também com vocês Quando eu fiz a resenha Muito, muito bom Tá? E a segunda máscara Que eu usei bastante Já tem resenha antiga Aqui no canal Foi essa máscara Vinagre de maçã Da Ação Online Eu usei ela bastante Eu usei duas vezes Uau Ô Nath Tu usou bastante Duas vezes Sério, gente Isso pra gente usar um produto Que não é lançamento Usar duas vezes É É bastante Entendeu? Mas é muito bom Essa máscara é muito boa Tem resenha dela aqui no canal Na verdade ela é um creme de pentear E ao mesmo tempo Uma máscara de hidratação É pra cacheada Mas a gente que é alisada Tá nem aí A gente como Se joga, né? A gente adora Eu usei bastante Essa máscara Agora de leave-in Eu usei dois Uma eu não sou muito fã Mas me tornei fã Em janeiro E a outra eu já tô amando De paixão Eu usei muito Esse leave-in aqui Liso, leve e anti-solto Da Lola Cosmetics Gente Esse leave-in Ele é muito bom Mas eu tenho que usar ele Com muita cautela Porque ele pesa A qualquer custo A qualquer minuto Então eu tenho que usar ele Com muita cautela mesmo Mas ele é maravilhoso E esse leave-in aqui Que eu tô testando Da Netum Né? Eu comprei ele também Na Black Friday Ano passado Mas eu comprei No Mercado Livre E esse daqui Foi uma indicação Do canal Joyce Magalhães Eu amei a indicação Gente Eu tô testando Claro que vai ter resenha Aqui no canal Pra vocês, tá? Ele é um creme De pentear Que contém Silicone, tutano E queratina Ele é pra cacheada Palisada Não importa E eu tô testando E eu tô amando Aliás, eu tô até Com o resultado dele Porque eu lavei O meu cabelo Passei ele E deixei secar naturalmente Olha Ele é muito bom Deixa um fiozinho Pra cima Gente Amo de paixão E o óleo finalizador Que eu mais tenho usado No mês de janeiro inteiro Porque eu tenho testado Muito ele Pra trazer resenha Desse vídeo Se você gostou Deixa teu like aqui pra mim Qualquer tema de vídeo Já sabe, né? Vem pros comentários Que a Nath dá um jeito De trazer pra vocês, tá? Beijo lindo no coração Fica aqui comigo Porque no final desse vídeo Vai ter outro vídeo Pra você assistir Tá bom? Fui Tchau 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 Tchau